Alô galera, aqui é Jarlei da banda Swig Porradão Eu também tô ligado nesse canal estourado no YouTube do Mega Zoom Tamo junto e misturado, valeu! Estamos no segundo dia do Micares 2017 Dani Lima e Diego Lima comandaram o primeiro dia E agora comigo, olha só que a galera, ei meu Deus Agora comigo Samuca Gomes botando pra gerar Porque olha, hoje eu vou esgotar os estoques de miyashi Hoje é o dia da banana comer o macaco Então segue o fluxo, segundo dia do Micares 2017, é nóis! Vim do Mato Grosso do Sul, só pra curtir o Micares com você Porque eu sei que você é bicho doido Muito louco De muita festa que nós já curtiramos Que você é meu fechamento E é que eu vou lá que nem encanaram É tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles Vou te dar, vou me liberar, nega De tudo E as amores, vamos juntos Vai, vai, vai! E mais um, mais um Eu vou te dar um peito, eu não vou te dar mais um E mais um, mais um Eu vou te dar um peito, eu não vou te dar mais um Micareta, o que é que você espera do Micares? Micareta Micareta pra começar, rima com o que você acha? Rima com o que? Pegareta? Não, com outra coisa Pegação? Não Pejação? Não Micareta rima com... Fica entendido aí pra galera Parabéns Você tá tomando agunha, Apple? Tá tomando agunha? E esse suco aqui que você tá tomando? Toma agunha? Você vai tomar agunha comigo? Toma agunha! Toma agunha! Toma agunha! Essa agunha... Agunha batizada! Não, não, não! Toma agunha! Alguém? Tô chegando agora! Oi, você é gay? Não, tô chegando agora! Ah, você tá pegando agora, porra! Não, não, não! Fala comigo! Oi! Oi, falou! É triste, é triste, é triste! Oi, tudo bom? Não! Você é linda, maravilhosa! Por que você não quer aparecer? Que tal, me vergonha! Olha que linda você é! Você é modelo! Você é modelo? Não, não sou modelo! E esse estilo assim, adorei! Demora muito fazer isso no cabelo? Um pouco, umas 5 horas, demora! Espera aí, dá uma malzinha! Dá uma voltinha! Dá mais um, mais um, mais um, mais um! Gente, isso é micaré, gente! Isso é micaré! Globeleza! Pera aí! Quem é Globeleza? Beleza! Ela é Globeleza? É! Globeleza, tá vendo? Tem apelido! Obrigado! Você é daqui, não? Eu sou daqui! Qual o seu nome? Rayane! Rayane, ó! Rayane, César Zamorez! Nativa! Nativa daqui, ó! Mas o seu nome é Yai Barreto? Como é? Rayane Barreto! Rayane Barreto! Rayane Barreto! Ah, beleza! Quem se interessar, vamos aumentar os seguidores, hein! Vamos bater 10 mil! Tem 10 mil já, não, né? Não, não tem nem dois! Oi, ó, gente! Ó, pô, uma mulher dessa tem que ter, gente! Pelo amor de Deus, viu? Eu tinha que ir na festa, eu preciso entrevistar mulheres bonitas! Você se enquadra, sabia? Sério? É! Primeiro, me carece, você vem? Isso! Primeiro, da Bahia, né? De Itupéba! De Itupéba! De Itupéba! Terra boa! Melhor São João do... Pode demais! O São João melhor é lá! Melhor São João do Brasil! Agora, o melhor me careca é do me carece! Com certeza! Já gostei! Ano que vem, vem de novo! Vem ontem? Vim hoje, sol! Só onde? Amanhã? Vim hoje de novo! Vai no desfilar em que bloco? Já vou ficar aqui! Vai dormir aqui? Eu gostei do sotaque! Já tenho que ficar aqui, vai pra aproveitar tudo! Você vai beijar na boca, tá bem? Lógico! Você não tá namorando mais, não? Esporta extremas! Eu conheço seu ex! Deixa em off! Amiguinha, tudo bom? Tudo! Vocês duas, é... Fazem a aposta pra quem pega mais na balada, não? Não! Portanto, é beijar sem contar! Ah, não! Deixa em off! A gente vem pro Micares pra curtir, pra zoar... E você vem pra curtir, pra zoar e ainda pra cantar, velho! Pô, tá sobrecarregado, não? Tá nada! Só alegria, é um prazer! Sou natural de Serra, moro na Bahia, mas sempre que posso, eu por aqui! Prefeitura de Serra do Amores, parceiro do Megazum, chamou... Convidou a gente pra poder cobrir! Pô, o negócio tá maravilhoso aqui, né? Falrocha, tem jaleio, tem um monte de gente aí, né? Falrocha, eu tive o prazer de abrir a festa hoje! Logo em seguida veio Lúcio Dallas, também é conterrâneo daqui de Serra do Amores! E agora, dentro de alguns instantes, vai começar Jarlei! Vamos curtir, vamos beber! Ao vivo! Ao vivo! Simbora, simbora! No segundo dia aqui no Micares, em Serra dos Amores, tô aqui com ele! Jarlei! Tradicionalíssimo aqui em Serra, né meu amigo? Com certeza! Acho que uns 16, 17 anos aqui, já de festa de Serra! Pô, 16, 17 anos? Eu era criança, tava na palma! Você não saía ainda, sua mãe te barrava em seu pai! Não sabia nem o que era beijar na boca, véi! Só jogar bola em gude! A gente vai até fazer fim, a gente faz! Hoje, graças a Deus, você tá aí com o Mega Zoom, esse sate estourado, esse prefeito maravilhoso Ivan, nosso vice Luciano, e essa festa vai ser um sucesso! Já curtiu muito? Você tá pra curtir muito cantando? Com certeza! A gente mistura o trabalho com alegria! A gente trabalha fazendo o que gosta, ganhando dinheiro! E sate fazendo o povo, que é o mais importante! Fazer o que gosta e ainda ganhando dinheiro! Show de bola! O que o povo vai curtir? Swing porradão! Vai ser pagodão, axézão das antigas, axé novo, pagode novo, tudo que a galera quiser! A gente vai sair daí hoje quando o dia clarear! Mega Zoom! Uh! Tô colado! Olha só galera, daqui a pouquinho, Jarlei entra aqui no cima do trio! E olha só, pô, tô em cima do trio! Não é pra qualquer um que sobe aqui no trio não! A banda aqui tá se preparando, vou botar pra gerar! Percussão também, botando pra lascar! Tem um cara da guitarra aqui também, olha, baixinho! Baixinho! Mas vai tocar bem né, baixinho? É massa pra caramba! A galera toda lotada aqui! Vem cá, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais! Olha só que beleza! Que coisa legal! Olha, tem os mais dançando, tem velho, tem novo, tem manhã bonita, tem manhã feia! Lógico que tem! Mas tá lotado! Bom gostinho de Jarlei Banda agora, no palco do trio Me Leva! Fala pro mundo inteiro! Se joga! Vai! Não me libera, nega! Deixa de lá! Me libera, nega! Não 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 me libera, nega! Você tá joado de mim, não? Tô não, graças a Deus que não. Pode procurar a hora que você quiser, porque a festa é boa. E eu gosto de compartilhar com a festa, sempre foi boa. E aí, vai ganhar muito dinheiro nesse evento? Bom, eu espero que sim, porque tá bonito, tem muita gente bonita, tem gente com dinheiro, entendeu? Vou pegar pra ele aqui. Você tá gostando do atendimento aqui no Barraquinha? Ô, amigão, a gente tá vindo de longe, né? Chegamos hoje no Belo Horizonte, mas maravilhoso, viu? Muito bom. Primeira vez que você vem no Micarello? Aqui é a primeira vez. É o melhor que tá tendo. É. Oi, meu bem. Sou de Nanuki. Eu nunca te vi, velho. Eu já te vi. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã dela. Cunhada! Ué, não sei! Cunhada! Ô, peraí. Eu não sei, qual que eu posso chamar de cunhada aqui? Eu vou chamar as duas de cunhada, fica tudo certo. As duas é a cunhada, então? As duas é a cunhada, aí, é isso aí. Aí, fechou, ó. Tá curtindo bastante aí? Como é que tá a festa aí? Curtindo demais, cara. Eu sou lá de Vitória, tô aqui pra apreciar essa festa. E, cara, é uma festa muito legal. Eu acho que deveria ter até mais vezes pra gente poder vir, cara. E legal, cerveja gelada, é o que importa. Felicidade, cerveja gelada, é o que importa. Só que cerveja gelada, felicidade e mulheres? Muita, 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 muita. Muita mesmo? Muita. Mas você fala muito só porque tá na câmera ou porque você pega muito mesmo? Só pra contar vantagem ou porque você pega muito? Não, não, eu sou pegador, cara. Mentira. Não tá todo mundo irmã ou não? Vocês são irmãs? Você é tímida? Não, o gato comeu a língua dela. Esse copão aí, véi. Vai ficar bebo rápido, hein? Dá nada, viado. Dá nada. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui não fica bebo não, mano. Isso aqui não dá pra deixar bebo não, mano. Tá tranquilo. O que deixa bebo é isso aqui, ó. É isso aí, mula. Deixa eu dar uma colada aí. Toma aí, toma aí. Isso aqui é whisky. Ah, isso aí whisky. Eu tô ligado, isso é rico, véi. Ô, dó, quem dera. Eu vim aqui só ranquear com um brother meu aqui, Smartcola, bicho doido. Tá ligado? Porque porra aqui é massa, top de linha. Eu gostei, véi. Se amarrei. A parada é muito louca, véi. O whisky aqui tá meio calibrado. Vim do Mato Grosso do Sul. Só pra contribuir caralho com você. Porque eu sei que você é bicho doido. Muito louco. De muita festa que nós já gostamos. Mas, ó, cê tá ligado? Que você é meu fechamento. Ó. E é que eu vou lá que nem encanaram. É tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. E aí, se pegar não dá nada. Hoje nós vamos pegar muito amanhã. E hoje o Zoom vai ser o fluxo. Eu vou divulgar, vou divulgar aqui no YouTube. Porque nós somos YouTube, cara. Nós vivemos disso. Vamos trabalhar pra nós crescer. Porque esse cara aqui merece. Um cara batalhador, trabalhador e vive. E o cara que merece. E temos respeito no coração. Eu vim no Mato Grosso do Sul pra só ver e me filmar no Mega Zoom. Esse é o cara, né? O cara que merece o meu respeito. Esse cara aqui. Tem canal também? Tem um canalzão. Divulga pra nós o canal. É o Garcia. Prince Garcia, o canal YouTube. É nóis, só resenha. É isso aí, sucesso! É isso aí, sucesso! Hoje tem vários danadinhos no contatinho da mãe. Não, hoje não tem nada. Você tem uma cara de Santinha, mas... Mas eu sou Santinha! A Santinha perdeu o juízo. Tomou um, mas já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de pouco em pouco. Ela não tem uma cara de anjinho? Sei! Mas é um anjinho? Não! Ela também tem cara de anjinho. Mas é um anjinho, é uma sal. É só um anjinho. Que bonitinho! Mentira, mentira! Mas o batom não borrou ainda não. Não borrou ainda. Ele nunca borra! É Mary Kay? É. Elas não borraram o batom ainda não. Você acha que elas vão borrar o batom ainda? Já passou da hora. Já escolheu alguém aqui? Não, ainda não. Você me indica pra ela? Super indico. Ela já aprovou. Não! Eu vim aqui todo do seu lado, mas na verdade eu não queria entrevistar não. Você não, eu queria entrevistar essas meninas que estão aqui. Eu sou tímido, pô. Você é tímido? Um pouco, um pouco. Você me espera um pouquinho só para entrevistar essas meninas aqui? Pode, pode. Então tá, peraí, ó. Na verdade, eu não vim pra entrevistar ele. Eu vim pra entrevistar vocês. Qual que é o seu nome? Maíra. E o seu nome? Viviane. Eu vi que é moda essa paradinha de estrelinha no rosto, né? Segunda vez em Serra e primeira no Micaré. Ah, solteira, namorando casada? Solteira. Ele solteira sim? É porque não é solteira sim, né? Porque tem alguma coisa aí, né? Não, solteira. Você não tá pegando esse cara não, né? Não, solteira. Não pega não, porque é mal elemento. Viu? Mas eu vi que o cara tá te cantando já, né? Não. Ele tá cantando minha outra amiga. Então você tá na pista. Eu tô na pista. Pegar aí, véi. Então você pode cantar. Pode. Pode mesmo? Pode. Então eu vou te fazer uma proposta. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Tá acabando, tá acabando. Não, tá acabando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa cantada é mentira. Porra, é sacanagem. Você tá interessado. Lógico que eu tô. Olha só, eu não vou te perguntar como é que a festa tá não, mas pra mim já valeu a pena só de te ver. É mesmo? Olha só, esses olhos seus estão lindos. Obrigada. Esse batom está maravilhoso. Muito obrigada. Eu sou péssimo em encantadas, viu? É. Décimo nono, Micarese. A gente já foi em quantos Micarese? Esse é o segundo. Eu sou uma pessoa muito sossegada, só fica em casa, entendeu? Eu sei que fica em casa, certeza absoluta. Só quando tem show do Céu Rodrigues, né? Ou o Gustavo Lima. Vê com as amigas, vê só... As amigas, e elas já me deram um pedido. Minha amor, fica tranquila que eu, eu vou cuidar de você muito bem. Posso cuidar de você? Pode. Você sempre cuida, né? Sempre cuida, velho. Sabe o que faltou aqui? Faltou John Rubens, porque ele arrasa no... Ele é demais. Ele arrasa no rock. John Rubens, faltou você, velho. Beijo, amigo. Tão lindo. Abraço, John. Você é nosso e põe no Lambi. Chegamos no final do nosso segundo dia de evento, segundo dia do Micarese. Teve Jarley e banda, uma galera maravilhosa aí, curtindo essa festa. E olha, no terceiro dia, é domingão, tem uma arrastão dos blocos com a banda Ache-Pop. Tem eu e Dani Lima botando pra quebrar. Segura que agora nós estamos soltos. Pode começar a fumar que agora é festa, sai do show! Vai! Eu sei que ainda sou o amor da sua vida E depois da minha sentida E sem que você chorou Assim como eu chorei Sofri ainda só Toda vez que ouço O seu nome, amor Beleza